Já imaginou controlar a sua cortina através do smartphone ou por comandos de voz sem precisar levantar da cama ou do sofá? Com o módulo Cortina Smart Tramontina isso é possível. Ele é capaz de transformar sua cortina ou persiana elétrica em um produto inteligente. Através da Alexa e do Google Assistant, você pode abrir e fechar a cortina usando a sua voz. Também é possível programar automações baseadas na previsão do tempo, no horário e na geolocalização. Não é incrível? Vamos conhecer algumas informações importantes do módulo Cortina Smart Tramontina. Ele possui duas entradas para teclas e duas saídas para o motor, para o controle de abrir e fechar. Necessita de rede Wi-Fi de 2.4 GHz. É bivolt e suporta uma corrente máxima de 3 amperes. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado e que siga as instruções do manual que acompanha o produto, ok? Faça o download gratuito do aplicativo T-Smart na Google Play ou App Store. Com o aplicativo instalado, registre sua conta definindo um login e uma senha. Se o indicador luminoso do módulo estiver piscando rapidamente, ele está em modo de pareamento. Caso contrário, com o auxílio de um grampo, clique pausadamente cinco vezes o botão Reset até o LED começar a piscar. Com o T-Smart aberto, clique no botão Mais e em seguida em Adicionar dispositivo. Na tela seguinte, o seu módulo já irá aparecer. Clique em Adicionar e na sequência digite o nome e a senha da sua rede de internet. Clique em Próximo e aguarde a instalação ser concluída. Quando o módulo for adicionado com sucesso, você poderá alterar o nome do dispositivo. Caso não queira, clique em Concluído e finalize a configuração. Viu como é fácil? O seu módulo Curtina Smart Tramontina está pronto para ser utilizado. Agora é só curtir as vantagens de uma casa inteligente e automatizada. Tramontina. O prazer de fazer bonito.